Eu quero ler o livro do Tio Otávio. O nome é Da Minha Janela. Posso começar? Da minha janela vejo o céu estrelado e um castelo iluminado. Vejo muitas lajes e telhados remendados. É gente para todo lado. Quando está muito calor, algumas pessoas trazem o mar para as suas casas e o dia fica mais fresco. Ela sempre me viu, viu eu lendo e sempre teve interesse e curiosidade. E sempre teve livrinhos em casa, assim, voltado para a idade dela. E com a pandemia a gente começou a ter contato com os livros, mesmo livro físico. E ela gosta muito de ver as figuras, mas ela também grava as histórias e depois ela conta para outras pessoas. Então, assim, é algo que me surpreende pelo tamanho dela, porque ela realmente grava e ela conta e pede para ler tal história, histórias que ela gosta. E também eu conto primeiro a história e depois eu deixo ela botar a imaginação dela. E aí, de acordo com o que ela vai vendo a figura, ela conta a própria história. Aí, os livros, ela se identifica bastante. Quando ela vê uma criança negra no livro, ela fala que o cabelo é igual dela. E ela gosta bastante disso, ela se identifica. Então, eu percebo bastante isso quando ela está com o livrinho na mão. Quando a gente viu que a situação ia ficar bem difícil em relação à questão das aulas, que não poderia ter contato, que não poderia ter aulas físicas, a gente em nenhum momento pensou em aula à distância. Primeiro que nossas crianças, muitas que estão aí, não têm nem luz regular em casa. Tem dia que tem, tem dia que não tem água. O problema da água aqui, tem casos que um dia tem água e tem dia que não tem. Imagina a internet, é um artigo de luxo aqui dentro da nossa favela, né? Então, a gente não, essa metodologia não contemplaria as nossas crianças. Só que a gente, em contrapartida, ficou muito preocupado com a saúde mental delas. Por quê? Porque, com o passar do tempo, você vê que as casas das crianças são pequenas, apertadas, tem pouca ventilação e não tem espaço para brincar. E o supra-sumo foi uma criança da gente que subiu no telhado para brincar um pouco. Eles estavam muito entediados. Eu estava no banheiro, quando eu escutei uma pancada, uma pancada forte na laje. Eu peguei e falei, pronto, essas crianças caíram de algum lugar. A caixa d'água, é uma casinha que tem, a caixa d'água fica em cima e tem um telhado. Ele subiu a escada, aquela escada de madeira de obra, ele subiu a escada para pegar a pipa, que diz ele que queria pegar a pipa, que ele não solta a pipa, ele não sabe soltar a pipa. Subiu para pegar a pipa, a escada caiu. Ele ficou lá preso. O pessoal da outra laje falou que o que prendeu ele foi a telha, que prendeu, como ele estava muito gordinho, então a telha prendeu ele aqui nas costinhas dele e ele ficou imprensado ali, né? Se segurando na laje onde fica a caixa d'água. Elas mudaram de uma hora para outra, porque acabou a rotina, não tinham muita coisa para se fazer, queriam comer a casa inteira e com menos renda e pior ainda, porque não tem muito o que fazer, né? Eu tinha que inventar atividade para elas. O clube da leitura foi, assim, um divisor de águas na nossa vida. Porque a de nove já ama ler há muito tempo, porque ela aprendeu a ler aqui, na Estrelinha, com seis anos. E a pequena já, eu comecei a introduzir nela com medo, porque ela é hiperativa. Então eu achei que ela não ia dar muita atenção, mas totalmente o contrário. Quando eu abro um livro para ler para ela, ela consegue entrar no universo do livro e esquecer todas as outras coisas que estão ao redor dela. E isso, para mim, foi muito gratificante. Porque só quem é mãe de uma criança hiperativa sabe como que é para a gente tentar chamar a atenção dessa criança. E para ela foi, assim, fundamental. O livro é um produto que, de certa forma, a capa chama muita atenção, né? Por conta de ser literatura infantil e o conteúdo também. E aqui nós, o nosso desejo é formar leitores, né? Formar leitores críticos, formar leitores empoderados. E essa questão também da representatividade, ela é importante. Tanto a representatividade periférica, quanto a representatividade negra. E é legal essas crianças, elas terem contato com as obras que refletem a sua cultura, que refletem o seu povo, a sua gente, né? E mais é importante ainda que esses autores e autoras, eles sejam também negros, né? Assim como nós temos aqui, por exemplo, o livro aqui da Sônia Rosa, né? O livro da Chimamanda, né? No qual eu tive aí um momento, assim, muito legal, assim, como a criança, que super se reconheceu na figura da Chimamanda, né? Então, é tudo muito bem pensado, né? É tudo muito bem elaborado, para que essas crianças, elas tenham o melhor contato possível, né? Com boas histórias, com bons livros. A mais nova, ela é negra e é afro. Então, assim, o cabelo crespo dela sempre foi uma preocupação para mim. Eu sempre ensinei para ela dentro de casa o que era racismo, o que era preconceito. Ela com cinco anos, se ela sentar, para falar com você sobre ser negra, ela se engrandece. Ela fala que ela é linda, que ela vai ter os melhores empregos quando ela crescer e que todo mundo vai ter que aceitar ela do jeito que ela é. Ela se, realmente, ela se identifica e ela já busca essas características em todo livro que ela vai ler. Ela já busca e ela vê uma criança negra ou com o cabelo parecido com o dela, ela fala que é amorinha. Ou então ela fala que é um amiguinho, ou ela fala que é o priminho dela. Ela, o tempo todo, ela se identifica naquilo dali. E também, a questão dela se olhar, ela fica orgulhosa. Quando ela vê no livro, ela fica, realmente, orgulhosa. O tempo todo, ela comenta amorinha, amorinha, amorinha. Às vezes, uma criancinha ou outra, brincando com ela na rua, brinca com ela, ai, por que que o seu cabelo tá assim? Porque ela gosta de deixar ele solto, bem afro. Por que que o seu cabelo tá assim? Por que que você não pega uma prancha da sua tia e passa alguma coisa do tipo? E ela fala, não, eu vim com esse cabelo porque eu sou escolhida, por Deus. Então, eu vou ter esse cabelo, porque esse cabelo é empoderado. Eu ouvi isso de uma criança de cinco anos, quer dizer que eu tô conseguindo criar bem. E ela se vê nos livros. Ela fala, olha, mãe, essa menina aqui, tá vendo? Ela é bonitona, tá no livro, ela é famosa. E, ó, tem muito tempo que eu não vejo uma criança assim na televisão. Então, confesso a você que no início dessas histórias eu não me via nos conteúdos literários. Assim, eu tinha uma interação muito grande com a história em si, com o universo que era proposto, né? Mas eu, Otávio, negro, periférico, eu sentia, na verdade, uma falta, né? Eu sentia a falta de conteúdos que tivessem essa representatividade. É claro que, naturalmente, eu interagia com os personagens no qual eu tava lendo, com o cenário. Mas, de certa forma, eu pensava também que seria muito legal se tivesse conteúdo, né? Com a minha favela, com, sei lá, o meu bairro, com os meus amigos. E, depois, esse foi o meu desejo, né? Criar conteúdos não voltados especificamente pra esse público, né? Mas também para esse público. A gente tem muito orgulho, as mães, né? De mostrar o Otávio pras crianças como uma referência, como um exemplo ser seguido. Todo mundo tem mania de subjugar os meninos negros, reduzir ele à carreira musical ou ao futebol. Então, você ter essa referência é um indicador, uma possibilidade. Olha, você pode seguir esse caminho também. A gente não tá restrito, não. A gente nasceu num mundo livre. Livre. Então, a gente pode ser o que a gente quiser. E eu acho que o Otávio romper com essa barreira literária. Assim, eu ganhei um prêmio super importante, super representativo. Eu não posso dizer eu que a favela venceu. Por quê? A favela, ela é muito ampla, né? A favela, ela é muito coletiva. Por exemplo, quem venceu foi o Otávio Júnior. Com o apoio da favela, criando narrativas sobre a favela. Escrevendo sobre a favela, mas a favela é muito ampla, assim. Tem um caminho ainda muito longo pela frente, né? Para que a favela, ela vença coletivamente. Enfim, a Carol, a Dona Rosângela falam sobre crianças que querem escrever, querem começar a escrever e contar as suas histórias. Então, eu fico muito feliz com isso. Então, assim, eu acho que esse é o meu maior prêmio, né? Ouvir de uma criança que ela quer escrever, que ela quer produzir, que ela quer contar a sua história, a história da sua região. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão!